Micro-ondas, 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 é isso aí, tem um, a gente tá no hotel, a cama, a geladeira é deles, o que é nosso é só o micro-ondas e a cafeteira, ó, nós já estamos fechando a casa aqui em Rincão, nós vamos morar aqui na rua de trás aqui, morar onde? Na rua de trás ali, depois a gente leva, mas deixa ficar pronto lá, limpinho, tudo aí a gente leva, vai entregar a chave semana que vem. Baratinho. Baratinho. Eu tô perguntando quanto que é, então, perguntando se é caro, se é barato. Oitocentos. Pela porra de Deus. Por quê? Ah, que que é isso, juntar dinheiro fora? Ah, oitocentos reais, muda, uma casinha. É? Ah, tem a dor. Tem a dor. Por que tem a dor? É muito dinheiro. E vocês, tem o quarto, tudo aqui pra dormir, tudo aqui pra dormir, mas tem a...